Esse é o Valentim, o escoteiro mirim. Ele está sempre alerta e adora ajudar o próximo. Quando faz o bem, se sente ótimo. Ser escoteiro é o que ele sempre quis. Só que Valentim não anda mais tão feliz. Ele descobriu que o nosso planeta está em perigo. Pois destruindo a natureza, não teremos mais abrigo. Mas há uma solução, ele tem certeza. E para isso, vai chamar seus amiguinhos da natureza. Esse amigo do Valentim é alguém muito gente boa. Seu nome é Sapo Sapeca e ele mora na lagoa. Mas quer ver o Sapeca dar pulos enormes de tão nervoso? Basta o homem destruir a floresta, só por ser ganancioso. Esquecendo como é importante preservar o meio ambiente. Pois dele depende a vida, não só dos bichos, mas de toda a gente. E para defender a mata e toda a sua riqueza, Sapeca se transformou num protetor da natureza. Lá no Polo Sul, mora outra amiga de Valentim. É a Lila, uma simpática pinguim. O que anda preocupando essa adorável criatura é o que o aquecimento global faz com a temperatura. Aumenta o calor e vai levando o gelo embora. Deixando cada vez menor o lugar onde ela mora. E antes que todo o gelo se derreta com o calor, ela também resolveu ser um eco-protetor. Essa é a Mimi. A minhoca, seja dia ou seja noite, ela cavoca e cavoca. Tudo para deixar a terra saudável e fofinha. Para alimentar direito todas as plantinhas. E quando vem a chuva, não tem perigo de enchente. A água desce pelos buraquinhos rapidamente. Mesmo pequenina, ela tem tanto valor que da natureza virou um eco-protetor. Agora que a turma já foi toda apresentada, só está faltando você para ser nosso camarada. Se não cuidarmos do planeta, ele vai chegar ao fim. Venha com a gente. Faça parte. Assim como o Valentim. Leve o seu eco-amiguinho na lancheira ou na sacola para acompanhar você nos passeios e na escola. Com Lila, Sapeca e Mimi podemos cuidar do planeta e nos divertir. Chame seus amigos para se juntar a essa galera. Sendo eco-protetores, nós vamos salvar a terra!